O Sintero, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia, amanhã vai ter uma paralisação estadual, mas a Helenita, diretora regional do sindicato, que vai dar mais informações. Helenita, por que essa paralisação amanhã? Então, nós estamos convocando todos os trabalhadores estaduais em educação para que nós fazermos, então, amanhã um dia de mobilização nacional. Na verdade, essa paralisação é nacional, durante toda essa semana está tendo eventos em todo o país sobre educação, que nós estamos, na verdade, em luta da 20ª Semana Nacional de Defesa e Promoção da Educação Pública. E nós, aqui em Rondônia, estaremos fazendo a estadual, porque nós vamos atrás da nossa pauta de reivindicação, porque nós já estamos com mais de 100 dias de governo e, até agora, silêncio total. Nós não fomos atendidos na nossa pauta de reivindicação, então, por isso que nós estamos cobrando. Tanto a nossa pauta de reivindicação da meta 17 do Plano Estadual de Educação, o piso nacional dos professores e, também, que implante o piso estadual dos técnicos administrativos. Então, essa é a nossa pauta da paralisação. Convoco a todos os trabalhadores para estarem aqui. Convoco, também, toda a sociedade a nos ajudar, porque nós estamos lutando por uma defesa da educação pública de qualidade para o seu filho. Então, nós convocamos todos vocês. Amanhã, dia 24, aqui no Sintere, em Rolim de Moura, às 8 horas da manhã, vai iniciar esse grande movimento, esse movimento é regional. Nós temos 10 municípios que estarão contemplados nesse movimento, para, então, nós estarmos apresentando à população o que é que está acontecendo com a educação estadual de Rondônia. Lenita, não sei se pode adiantar, mas com essa paralisação amanhã, depende do que for discutido aqui, corre o risco dos professores do estado de Rondônia parar para fazer greve aqui no estado? Nós ainda não discutimos sobre greve geral, só que esse movimento já é um indicativo. Por quê? Nós vamos pressionar e cobrar do governo. Uma vez que nós tivemos já duas audiências com o secretário estadual de Educação, e até o momento ele não apresentou nada referente à nossa pauta, simplesmente um ofício dizendo que não ia contemplar a nossa pauta. Então, esse já é um ensaio para o nosso grande movimento, onde o país inteiro vai estar parado, a Rondônia não será diferente, e nós estaremos, sim, dando um recado para o governo. Se ele não nos atender, nós podemos, sim, estar parando toda a categoria. Isso vai depender do governo de ouvir ou não o nosso apelo.